Olá a todos, meu nome é Francisco Ranza, sou arquiteto de São Paulo. Tenho um máster em projetos pela Universidade de Cataluña, Politécnica de Cataluña e doutorado em urbanismo pela Universidade de Cataluña. Vou começar a apresentação com, vamos ver aqui, compartilhar, permitir, compartilhar. E abrir a apresentação, que já deve estar aberta. Está compartilhando ou não? Sim, agora está, não? Sim. Um momento. Creo que está aberta a minha apresentação. Não. Eu preparei toda, mas, enquanto estávamos falando, eu preparei isso. Documento, Francisco, documento, acho que agora já. Estava toda lista. Apresentação. Então, apresentação. Como é? Como é falado, sou arquiteto, autor, master, usuário de FreeCAD desde 2014 e desarrollador africionado de Python para FreeCAD desde 2022. vou saltar essa parte e direto a elas como como eu venho utilizando o FreeCAD desde 2014 venho utilizando para várias em distintas áreas como por exemplo Tiburo Técnico 2D muitos falam que FreeCAD não é bom para isto então tentei rediburrar um projeto de uma biblioteca de um concurso que é participado em 88 e para mim foi uma experiência interessante porque percebi que se pode fazer muitas coisas quase completas quase completar um diburro das de FreeCAD utilizo também para ser estúdios verumétricos e projetos estou imposto a trabalhar com o renda de FreeCAD há mais ou menos um ano tenho contato o desarrollador o Howard Tuff não sei se vocês se vocês conhecem e também trabalhou com BIM integração de projetos verificação análise de interferências em projetos bastante complexos com todas as asignaturas estrutura instalações fundações etc e também 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 logrei uma verificação com FreeCAD que em aquele momento todavia as pessoas utilizavam diburros 2D e isso foi uma coisa interessante depois realizou um projeto todo utilizando ativos vinculados que é um recurso muito bom de FreeCAD se pode fazer um projeto em todas as suas partes de modo totalmente independente então temos os projetos de estrutura de arquitetura de instalações de fundações e assim por delante todos em arquivos isolados independentes que depois se pode vincular a um único arquivo e com isso fazer quase todas as coisas que se pode fazer com um arquivo simples nesse caso logrei fazer render animações e acho que de diburros também isso foi postado no fórum de FreeCAD trabalho de projetos de urbanização nesse caso ainda não usava o render de FreeCAD somente o Blender com Cycles coisa que já não preciso necessito mais projetos de espaços públicos com plantas com equipamentos públicos com diburros 2D participar de concursos com FreeCAD agora já estou dominando a utilização de texturas nos renders e não eu acredito que ainda não há um limite para utilizar FreeCAD em projetos não então e por fim as animações com 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 banco de trabalho de movie aqui é logrado poner as texturas isso é um artigo com vínculos como é explicado e é funcionado tudo perfeito não há problemas quebras de nenhuma parte do artigo então eu acredito que FreeCAD já está chegando a uma maturidade bastante boa em este exemplo eu acho todo em FreeCAD tudo que está vivendo é FreeCAD somente o som é posto diretamente no YouTube então para enviar uma apresentação para um cliente ou um parceiro ou qualquer coisa assim já sale pronto listo e já está não é postado muito no fórum essas são algumas publicações que são completas não tem nenhum tema e começo meio e fim de distintos temas sobre construção sobre topografia sobre BIM sobre componentes de arquitetura puertas e ventanas que mais são exemplos deste aqui de topografia que me gostaram que me gostaram porque ensina a utilização de número de pontos para fazer a topografia diretamente a topografia não se liga a esse resultado directo em fricã para mim foi uma maravilha porque não há necessidade de importar um artigo CAD 2D topográfico para fazer as linhas e todo um trabalho enorme e agora tu podes importar os pontos e fazer a topografia já em 3D Perfeito Enfim Um pouco da evolução do banco de trabalho a fase 1 para mim era tentar integrar um banco de animação com o render de fricade aproveitar alguns trabalhos de animação já feitos poder aplicar o render de fricade poder guardar as animações directamente desde fricade sem necessidade de programas de gravação externos poder reproducir os vídeos das animações diretamente no fricade para isso eu tive que criar um módulo em Python que eu chamo de clapboard ou claqueta e um outro módulo para fazer a conexão entre o render e a animação que eu chamo de conexão só uma dúvida vocês estão necessitam apagar a câmera também ou não? sim vou apagar para fazer o que? não nada só para continuar a apresentação não há necessidade não? não que dá a tua discreção Francisco agora 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 apagado então essa foi a primeira parte na fase porque tinha um trabalho já feito em Exploded Assembly e queria fazer uma animação renderizada dentro do fricade aí começou tudo depois senti a necessidade de animar as câmeras e os objetos mas animação simples não mecanizadas com mecanismos nada disso são pequenos movimentos e rotações para isso queria mais três módulos um módulo para as câmeras que nome de movie câmera um módulo para os objetos movie objects e um módulo para a animação então vamos para directo para então o banco de trabalho tem três conjuntos de herramientas uma de câmeras e objetos uma de animação e uma de reprodução e gravação vou começar um um dibujo completamente novo em fricade para ensinar quase novo tem dois objetos aqui e aqui estão os três conjuntos de herramientas primeiro câmeras e objetos animação e a caqueta para gravar e reproducir vídeos para ser uma animação e uma câmera primeiro posiciona mais ou menos o que queres como a posição 1 ou posição A clica na câmera essa versão de 22 aqui não sei se está dando algum tipo de problema vamos adelante que creio que deu certo câmera habilitada posição A depois girar onde queres e posição B e a câmera começa a se mover como deseado se queres a câmera tem diversas diversas propriedades não o conjunto de propriedades o primeiro conjunto se trata de animação tem o passo 0 passo 1 o primeiro passo o passo corrente então se retorna não é essa primeira deixa eu ver que câmera que eu essa aqui tá então deixa eu apagar isso aqui pronto aqui o passo atual passo final e o total de passos os frames por segundo que queres utilizar eu creio que vou encerrar esse 0.22 aqui parece que está com problema momento é sempre assim não quando tem que apresentar vamos a ver criei uma câmera posicionar posicionar na posição que desejo vou habilitar definir posição A definir posição B e hago a animação perfeito está todo funcionando agora os passos estão aqui e se esse cambio algum um desses passos vamos a ver então eu quero 50 e 50 total de 50 habilita novamente e aqui tem o total de animação aqui 1 segundo e 63 centésimos se pões 10 por exemplo 10 para frames por segundo habilita de novo retorno e tienes uma animação em tempo real mas lento este é só uma propriedade para ensinar se está verdadeiro ou falso eles cambiam quando se utiliza não é para se podem mudar mas não há nada a câmera também se pode utilizar tanto em 3D como estou acionando agora ou criar uma câmera aproveitar uma câmera de render então hago uma câmera de render configura essa câmera e esta câmera será aproveitar todos os datos que que pondrá aqui passará para câmera movie para isto tens que passar para render e selecionar a câmera por exemplo é mais para o enfoque não para o enquadramento se se posiciona aqui por exemplo já tens um enquadramento de render então o que está vendo aqui já é o enquadramento de render final que mais vamos para para render de câmera e resolução de os quadros que estarás gravando esta propriedade se pode incluir um objeto por exemplo vamos animar este objeto agora seleciono o objeto clico em criar um objeto seleciono o movie objects e o habilito posiciono a e agora cambio la posición como queira 150 milímetros muy poco vamos vamos por 1500 milímetros posição B e tienes la animación del objeto ahora si queres combinar con la animación de la câmera que en este caso está un poco está melhor no? e agora pode incluir a animação do objeto em uma câmera e eu faço a sua habilitação e que passa só a câmera então agora passo para a câmera e objetos em a próxima propriedade habilita de novo e temos as duas as duas animações simultaneamente caso tenha feito uma animação em Explode Assemble se pode habilitar aqui e colocar câmera e conexão então digamos que este cubo este é animado por Explode Assemble esta é a sua configuração para animar os dois juntos a câmera também pode seguir um foco um blanco vamos dizer assim se tem um determinado ponto de interesse por exemplo vamos fazer um ponto em qualquer sitio podemos escorrer o cubo como 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 foco por exemplo não vai cambiar um pouquinho pero então vamos seguir um objeto ponto selecione o ponto como como foco e vamos ver se a dar certo habilita assim tenho que tirar aqui no sacar isso de volta porque não é uma então vamos fazer um objeto não é uma coleção vamos fazer um objeto não é uma coleção habilita de novo parece que está tudo perfecto e agora a câmera está focada no centro deste cubo se quer um ponto em qualquer lugar ou lugar ou lugar também seguirá este ponto que ajustando que ajustar aqui no aqui se escorre o foco da câmera se deixar livre ela não está mais acompanhando o cubo acompanhando o cubo parece que o cubo está estático não é se pode criar uma ruta um percurso um caminho para a câmera a ser então se se põe verdadeiro aqui e se escorre um caminho este caminho pode ser deve ser vamos aqui em draft pode ser linha pode ser uma uma espiline pode ser um bceur pode ser um sketch esse sketch esse sketch esse sketch ele pode ser também na linha essa coisa um espiline um o que mais aqui não são essas aqui não pode ser um apelio 9 porque a navegação se interromperá em cada ponto destes o que mais? e aqui tem todas as coordenadas da câmera de A para B e os ângulos de A para B e os ângulos de A para B aqui é somente para se habilitar ou não o zoom que é a abertura da câmera. Aqui se tem todos os dados das posições A e B, e o zoom A e B. Como é ensinado aqui, se diminuir para 20, por exemplo, a posição A da câmera e novamente habilitarla. Que é o passado? Creio que eu tinha algum... Cambiei a configuração aqui que está... Habilitei a ruta, não se pode porque não tem ruta nenhuma, não. Então, vamos ver agora. Pronto. São esses tipos de errores que se cometem porque tem muitas configurações a realizar e se tem que estar bem atento. O que mais? Bem... Os objetos. Os objetos MOVE têm as seguintes propriedades. Estas primeiras, vão tentar reproduzir o problema aqui para explicar melhor. Esse cubo... se... se... tenta rotacionar... rotacionarlo... rotacionarlo... vamos... vamos... a 180 grados... por exemplo... 190. Vou... eh... a... a, 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 190 grados de rotação, então, 190 grados de rotação. Ponto B, ponto B é certo, mas quando se mira os dados agora, se perceberá que não põe 190, se põe menos 170, que é o complemento, 360 menos. Então, para arreglar isto, e posto esta possibilidade de corrigir aqui, então, 180, habilitado e rotaciona como se espera. Então, estava, por exemplo, menos 170, estava girando no sentido oposto ao deseado. Esta é uma questão interna de FreeCard que faz estas modificações sem que o usuário se dê conta. Agora está, pelo menos aqui está resolvido. Temos uma opção de correr. O que mais? Bom, aqui são as configurações da animação como na câmera, não? Paso inicial, final de passo, total, os frames por segundo, o tempo, se está ou não em animação, se pode habilitar uma ruta ou não do objeto, como na câmera, então, cria-se um caminho e selecione aqui, selecione aqui e isto, o cubo seguirá um determinado caminho. Depois posso ensinar alguns exemplos. Vamos acelerar agora, assim, rapidamente, não, para... Oi, por exemplo, acelerar um sketch. Sketch, pronto. Acelerar aqui, por exemplo, um... Camino, olha o que era. Agora, vou aqui e, verdadeiro, e selecione o sketch 1, o sketch 1, sim. Vou dar a bancada Move, habilito o objeto para ver se funciona. Olha, está funcionando e está rotacionando simultaneamente, não? Aqui, está dando um erro de passos, então, a ver se consigo, logro... corrigir isto, aqui, tem um sketch 2, rotacion. Vamos impedir a rotacion por um momento. e... 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 dá uma... um... fora de Reblend aqui. Ah, até de aqui. E... ah, 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 ah... Será que eu estou acendo... O último conjunto de herramientas Esta claqueta serve para gravar um objeto ou vários objetos ou várias câmaras Então vamos colocar por exemplo esta primeira câmera Primeiro vamos ver se está funcionando de acordo Agora vou incluí-la em la claqueta Então incluí-la câmera Habilito e começa a animar A claqueta tem novamente as configurações dos passos da animação Esses passos estão submetidos ao objeto No caso esta câmera Se colocar um objeto aqui Não Aqui Se eu mudar por Se eu mudar por exemplo Se eu tirar isto e colocar isto Tudo se cambiará conforme os dados do objeto A ver o que passa Está animando a ver o objeto Solamente o objeto Então esses status são submetidos aos objetos que estão sendo animados Este conjunto de propriedades é para configurar o nome que serão salvo dos arquivos de cada frame Então você coloca aqui Se for a claqueta número 1, número 2 ou 3 Assim por diante Um nome que quiser Se é um take 1, 2 ou 3 Também se pode mudar aqui Ou se pode deixar assim Ou colocar qualquer coisa Que quiser Aqui Aqui é o objeto que será gravado A animação que será gravada Aqui Sencivelmente ensina se está gravando ou não Aqui se pone o nome da sequência Então aqui seria CAPI002 Take 1 TestMovie002 Aqui se configura a resolução Mas só para as vistas 3D As configurações de render Se faz com o render Que em seguida vamos falar Aqui se configura a salida dos frames Onde será salvo Todos eles Aqui só ensina se está em R1 ou R2 Que são esses dois botões R1 para gravação de vistas 3D ou de FreeCard E R2 para gravação de imágenes renderizadas por FreeCard Aqui sem senha se está gravando ou não Sencivelmente um 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 señal Aqui é importante porque Tens que poner Tens que poner O nome correto Del Projeto Del Projeto de render Vamos Hablar em seguida E esse último conjunto se trata de La configuração dos vídeos Então aqui o nome do vídeo O número do vídeo Onde se obtendrão os quadros já produzidos Onde se salvará o vídeo listo E aqui sim é o FPS Esse Esse E o FPS E aqui tem E percussões na gravação Não na reprodução de FreeCard E o FreeCard está aqui Arriba É esse Então por último vamos reproduzir aqui um render Vengo em render Seleciono aqui um motor por exemplo Vamos botar um Sunlight Cycle Sunlight que já tem a iluminação Hago o Projeto render Vamos testar para ver se está tudo bem 1024 Tendrei que disminuir o número Pero Está funcionando Vamos disminuir isto porque é muito Não há necessidade de um número tão grande Por exemplo 200 Me gusta habilitar o Denoiser A ver se Agora sim 200 O Projeto está listo Vamos Vamos fazer uma animação rápida Para ver se Não há problema Isso aqui está listo Está funcionando Está funcionando O render está funcionando Agora Vengo aqui Este Este Homem tem que ser O mesmo deste Que Aparece aqui No? Projeto Então Configuro 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 Dos frames de salida Aqui Vamos poner aqui E Deixa eu ver Francisco Documentos Testes Vamos botar aqui Ele em casa E Creio aqui um Um R1 R2 No caso R2 Frames 03 Por exemplo Clico em R2 Confirmo Confirmo Se está No Sítio Que quer É Carpeta Não? Carpeta Esta Ok Aparentemente está todo listo E Empiezo La Animacion Con Render Primeiro frame Hecho Está Hacendo El segundo Y Hora Hasta El frame Final Si Queres Interrumpir Clica E Stop E La animacion Todavia Continua Mas E Estos Estas 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 Documentos Testes Asa R3 Entonces Hecho 4 Renders Para Criar O Video Confirmo a pasta de entrada, que é R2Frames03, ok, confirma a pasta de salida, vamos botar aqui Moves, então está todo listo, clico em criar vídeo, ele solicita que confirme a pasta de entrada, confirma, e como são quatro frames ele já está listo, e você pode reproduzir, não sei se é isto, eu creio que é, sim, bem pequeno, é tão pequeno que nem dá, vamos pegar outra, vamos correr outra, porque é tão pequeno aqui, vamos pegar qualquer uma que está aqui para a lista, cap render, esse aqui tem 88, esse é um R1, vou pegar um R2 aqui, não está tão curto aqui, já cerrado, é, está aqui, ela, como está com o vídeo encendido, não está aparecendo, onde deveria, que é aqui, não, então vamos ver, a ver de novo, pegando um, só para entender um pouquinho do processo, sim, deveria aparecer isto, não, uma, uma ventana com a animação render, é que, vou tentar encontrar uma grande aqui, para dar, ter tempo de clicar em, a ver, Vila Matilde, vamos lá ver aqui, aqui, aqui é essa, ela Matilde, não tenho ideia do que existe, porque já tem tanto tempo que não, eu vou ver... não tenho aqui 80 kb, não fiz nada, não tenho aqui 80 kb, não fiz nada, Creio que existem as partes principais do Banco de Trabalho, MOVI, este problema com o objeto, não sei exatamente o que é passado. Está funcionando, parece que tem problema. Ah, é o primeiro percurso, mas dá um erro, depois encontro o problema e os conto o que é passado. Então, isto é basicamente o Banco de Trabalho. Se pode fazer animação em tempo real, se pode reproduzir animações e gravações de vídeo com quadros da vista 3D, e se pode fazer o mesmo com quadros renderizados. O que está em desenvolvimento neste instante é criar animações usando o Sketch e criar animações de montagens em similares mecânicos de maneira indireta. A ver se consigo ensinar isto e não ter nenhum problema como... A ver, por exemplo... Por exemplo, este caso... Este caso só funciona na 22. Este caso funciona na 22. ... Então, vocês tendrem que abrir a 22. Abrir a 22. Abrir a 22. Abrir a 22. Agora sim, abro esse artigo. Esse aqui é o artigo de esse novo banco de trabalho, Assembly, e a ver se está funcionando. Aqui está apagando... E, mira... Não está estabilidade esta animação. Que raro, a ver... É sempre assim, não? Estava tudo pronto, mas agora... Acho que estava em 2021 e perdeu essas configurações desse banco de trabalho. Então, não está fazendo a animação mecânica desses engrenagens em conjunto. Só assim, este engrenagem que eu fiz em MovieObjects. Também, depois posso encontrar o artigo original. A ver se consigo rapidamente... A desgracia, as coisas sempre podem passar assim... A ver... Não, não, não... Pegar o mais viejo... 14h31, acho que existe. Tampouco tem nenhum mecanismo... Mas da pena... Me desculpe que está tudo pronto agora... Tive uns testes agora... Era tudo perfeito. E uma outra, vamos ver se este não me derrei na mão com os outros, testes, Casa da Música. Estas são animações com sketches. O que passa é que este sketch está animando indiretamente estes paneles. Não é uma animação que é direta de cada objeto deste, mas estou animando somente esta linha que rira 180 grados. E esta informação se passa para o sketch. O sketch 1000 passa por este sketch. Este ângulo de apertura aqui está sendo leído por este movimento de rotação. desta linha. E por conta de que estes paneles são construídos a partir deste sketch de apertura, a animação se sucede, não? Para isso, tive que criar esta propriedade de recalcular. Se põe falso, se põe falso, o que passa é que não se anima porque só no final não se anima passo a passo. Bem, vou encerrar por aqui e depois podemos tentar corrigir o que encontramos de problemas e explicar. Então, criar animações com sketches e animações indiretas. Um outro tema que, como comentário final, não? É que, como eu veni do mundo analógico e passei por todo o processo de digitalização, do processo de trabalho de projetos, para mim, o que ocorreu foi um acúmulo de demandas crescentes, tanto de trabalho, de ensino, de aprendizagem e de custos em diferentes softwares. Primeiro, você tem que aprender a trabalhar com editores de texto, obras de cálculo, presentações, tratamento de imagens, planificação do trabalho, Cane 2D, Cane 3D e agora inteligência artificial. E cada vez mais se vai acumulando as demandas e os custos. Para mim, uma maneira de minimizar isso é exatamente utilizando os softwares livres, por conta que eles não têm, por exemplo, não utilizam a obsolescência programada em seus formatos de artigos, nem os requisitos do equipo necessário. As aplicações de código livre, que, ademais de serem inclusivas e transparentes, têm maior versatilidade ao permitir ampliar seus recursos sem custo adicional, através de linguagens de programação acessíveis como o Python. Isso é um resumo de todo o que... todo o processo, não? E, para mim, a adoção do software livre é um rescate de hábitos. Você deixa de elegir, consumir e criticar e se passa a participar e resolver os problemas. Você passa de consumidor a coautor. Você deixa de ter atitudes individuais a coletivas e de posturas passivas a posturas activas. Uma última coisa é sobre... 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 sobre o software... Eu acho que se pode deixar depois essa discussão, não sei se tem... Só um ponto. O software livre não vem exatamente depois do privativo. E não é sua alternativa, senão ao contrário. Depois podemos falar sobre isso. E a denominação de código aberto, open source, não tem sentido aplicar essa denominação ou o conceito para a aplicação. Porque uma aplicação, tanto privada ou gratuita ou aberta, tem códigos abertos e cerrados. Tem suas fontes e seus binários. Então, ambos são abertos e cerrados. E talvez poderia aplicar-se ao caso do código Python. Devido a que se recute directamente sem necessidade de compilar binários, é aberto por definição. Agora venho aqui e encerro a apresentação. Não sei se todos já estão dormidos ou... Não sei se todos já estão dormidos ou... A ver... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não sei se... Que fazemos? Cierro a... Incluir as perguntas, pois. Claro. Sim, sim, incluir as perguntas. Sim, 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 tal qual. Não, eu primeiro que nada te queria agradecer por tu tempo, Francisco. Muito bom tudo. E sim, tenho um monte de perguntas como o resto, né? Que me imagino que tendrão. Assim que... Não sei se alguém quer começar a perguntar. Abrimos o... Temos uma pergunta no chat que, Edgar, no podemos ouvir. E põe... Que método dentro de FreeCAD utilizaste para criar toda a herreria? Todos os herrajes, as barandinhas, as escaleras... Ah, sim. Isso não é do filme, mas... Ah, é outro tema. O tema de fazer móveis. Existem barandinhas, barandelas, escaleras... Em um projeto de... De Vila Matilde, não? Não. La escalera, com... 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 E tem uma escalera. E... E... Para fazer as ventanas... Ah, é... 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 Ah... Nuno se pode fazer o teu negócio. E, por exemplo, a conservadora legal da cor thisala, com vidri... É... Um... É... 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 Um... É... ou retângulo da abertura, se cria um corpo, não? Básicamente, são mais ou menos isto. Tendria que abrir o arquivo e entender quais seriam as dúvidas, não? Bom, temos outra pergunta no chat de Jordi, que não pode falar, acho que não podemos falar, se você mesmo... É incrível, mas não é intuitivo, não? Sim, falta de usabilidade, ou de ordenar alguns ícones, ou de mudar... Eu fiz o melhor possível que eu consegui, e estou aberto a todas as... sugestões e ideias, não? Para melhorar este banco de trabalho, não? Eu fiz só, então, agora, quem quiser participar está totalmente invitado. De fato, adiciono uma pergunta, Houve uma colaboração ou feedback no GitHub? Não, muito pouco, quase nada. Só coisas como nomes do arquivo, como... Não coisas formais, não? Que... Que lhe administram... Para, por exemplo, se queres incluir seu banco de trabalho infecade por meio do restante de extensões, temos que fazer uma série de... atender uma série de premissas. Uma ou outra ajuda é atendida com o desenvolvimento de renda, ou o Tuft. Ah, Jorik não estava? Outrofitch. Que mais? Jorik não estava colocado no render? Jorik? Jorik. Jorik. O fundador O fundador de FreeCAD. Ah, Jorik. Jorik ou Jorik. Jorik não está mais trabalhando com o render. Há bastante tempo. Ele criou o banco de trabalho. Se chamava Render... Não, eu acho que se chamava Rake Tracing. Rake Tracing, isso. Depois passou a se chamar Render e se incorporou um novo desarrollador que tem o nickname de How Tuft. Jorik. Sim, sim, sim. Me suena agora que lo decís. A mim me suena. Sim, e ele... Ele é sido fantástico comigo. Temos cambiado mensagens no fórum e... Ele, por exemplo, me ajudou a conectar FreeCAD de animação com o render para fazer este processo de gravar os frames. Sim, eu agora que vejo agora que vejo en tu presentación eu me acuerdo que ao principio vos havías mostrado ou seja que o primeiro... Ah, não sei, a ver, decime se é verdade. Tu primeiro, digamos, trabalho foi com o Explode Assembly. Explode Assembly, exato. Sim, sim. E agora porque eu me acordo que Javier Martínez que é o desarrollador Sim, sim. Había feito unhas experiencias pero só en Python de este... Recorrido de cámaras Sim. Recorrido de cámaras utilizando un pad. Hace já muchísimos anos en su canal de YouTube. Sim, sim. Esa foi tipo unha inspiración, Para vos? Sim, sim. Sim, sim. Con toda a seguridade. Eu he estudiado muito seus códigos. Me he inspirado muito com... Por exemplo, com a questão de rotacionar. Sim, sim. O tema de rotación é muito complicado. Então, eu he mirado bastante seus códigos, sim. Sim, sim. E eu, o que sim, não havia prestado atenção, mas eu pensei que só era recorrido de cámaras e render, mas não de movimento de objetos. Eu como que não havia prestado atenção e não sabia que se podiam também animar objetos. Sim. mas... está muito bom e agora que vi o último que nos queria mostrar que é ensambles mecânicos tenendo em conta um ensambio do Assemble e... a sua intenção é essa. Ou seja, também vincular com o Assemble do Word e Assemble de... Sim, eu tenho logrado, mas não sei se você tem notado que as animações do Assemble se foram rotas neste arquivo aqui, porque este Assemble só trabalha com a versão 0.22. eu tenho aberto em 2.21 e salvo e então se derrota essas configurações de Assemble. Claro, mas além de quando esteja mais estabele e seja parte... estou em pleno desenvolvimento. Claro, e seja parte da versão estabele, ou seja, tua intenção é essa também, ou seja, que se possa aliviar a animar, ou animar, ou fazer um render ou um vídeo desse Assemble. Exato. Não só Assemble, qualquer macro que tenha scripts, que tenha animados, que tenha mecanismos de animação, não? A ideia é ter essa possibilidade de utilizar a bancada para realizar a animação e gravar tanto em 3D como em render. Essa foi a ideia inicial de toda a bancada de trabalho. A ver, Francisco, a charla me parecia bem amena. Felicitaciones por tu trabalho. Tengo unas consultas, mais ou menos, umas curiosidades, mais que... que tu tenias experiência em programação antes de embarcarte em este projeto ou sobre a marca? Eu tenho um pouco de idade, então, eu aprendi Fortran na faculdade nos anos 80. e... eu acho que isso me ajudou a mirar sem prejuízos para tentar aprender de... por exemplo. Este... Hay uma curiosidade, vamos a dizer, técnica pontual. Se tu usas a polilínea e tem tangência entre as distintas partes da polilínea, igual não é... não o resolve o movie. Digamos que tens um arco que resulta ser tangente com uma de maneira continua a um segmento de recta, isso é... isso... isso não resolve o problema? Para fazer uma animação de câmera, por exemplo? Sim. Para que a câmera siga esse perfil, esse caminho? Sim, se o caminho não tivesse descontinuidades na primeira derivada? Sim. O caminho não pode ter interrupções, não pode ser uma polilínea, não pode ser de líneas, tem que ser um corpo inteiro, que não tenha interrupções. Sim. E uma última coisa, porque eu vejo que, de acordo com o que respondeste e mostraste, você usa Fricat para o trabalho habitualmente, não? Sim. Sim. E você tem um equipe a cargo de outros arquitetos, outros dibujantes e que usam também Fricat? Não, eu faço a parte principal do projeto e passo para desenvolver com outras pessoas. Então, como ainda não se trabalha em 3D, não? Assim, de maneira amplia. Então, essa parte de Fricat é algo só e... E depois, a parte de dibujo técnico, 2D, executivo, passa para outras outras pessoas a serem e... E uma última pergunta, Francisco. Os clientes, o que te dizem? Porque eu imagino que os clientes tiveram experiência com outros arquitetos que lhe mostram seu portafólio. Que comentário recebes quando se entera ou quando lhes dizes? Não sei se lhes dizes. Eles ficam surpreendidos porque não esperam que um software livre gratis não faça o que faça. É uma coisa incrível. Então, o contrário do que se pode esperar, que vão refutar ou rechazar, eles se quedam surpreendidos e se interessam e querem saber e querem aprender. Para mim, é uma experiência positiva. Isso é bem agradável escutá-lo, Francisco. Muito obrigado por refutar. porque acho que a todos gostam as coisas livres não? É normal, não? sim. Bom, no grupo particularmente somos entusiastas uns quantos de fricat, uns um pouco mais para o pragmático, outros mais para o... Ah, olha, aí te perguntam se é gratis ou livre, porque em castellano há uma diferença. em português também. Então, por exemplo, vou ensinar esta imagem que é importante e significativa para a tua pergunta, por exemplo. Essa é uma grande escola, um centro educacional unificado, não sei se vocês conhecem o tal de CEL. o primeiro CEL em Rio de Janeiro, depois São Paulo também começou a criar esse tipo de equipamento, equipamento que tem escolas, creche, como é que fala? Galerias, teatro, polo esportivo e muitas outras coisas. É mesmo um edifício, um edifício enorme e com bastante complexidade. E eu estava trabalhando em uma empresa de gestão de projetos para verificar as interferências de todos os projetos e eu recebia centenas de ativos Cade 2D para analizar. Eu teria que abrir no computador, buscar cada informação e eram horas de um a zero, enormes, com dibujos executivos, executivos, bastante detalhados. Para mim, comecei de modo independente, sem perguntar se poderia ou não fazer isso, instalei o FreeCAD e comecei a realizar modelos 3D, comecei a fazer análises e quando as pessoas miravam esse trabalho, se quedavam totalmente surpresas, surpreendidas e ninguém colocou um pecilio para o que estava fazendo, me solicitou para parar de fazer isso e voltar a analizar os dibujos 2D. Então, é uma leção que tens que fazer o que crees que tens que fazer, não? Sim, definitivamente. Bom, isso dá bastante alimento para a gente que temos entusiasmo por o software livre. Além de que seja gratis, não é o fundamental, mas que seja livre. Exato. Então, eu estava começando a falar que o software livre, entre caminhas, começou antes do software privado, não? Depois, porque as empresas estavam preocupadas só em vender os equipos, não? Os computadores, não? E os aplicativos eram desenvolvidos por os clientes de acordo com suas necessidades. Ou seja, era um software aberto e livre e se conformava com a situação de cada empresa. Então, depois, se inventou, entre caminhas, de cobrar para utilizar os softwares, os aplicativos. softwares. Então, por isso que planteio que software livre não é uma alternativa do privado. Para mim, o oposto, é o contrário. Quando não tenho como fazer como fazer em software livre, busco um privado. Não sei se tem mais perguntas, para... Eu tenho uma pergunta. Volvendo ao MOVI Um par de consultas Quando você seleciona o ponto A e ponto B Na câmera Há uma espécie de interpelação Exato Isso me faz acordar a um banco de trabalho Não sei se você viu Que é para animação também O que não tem muita fama Porque não está no adulto Mas se chama Inbetween Não sei se você viu Sim, já vi Sim, tem a mesma filosofia Claro, o mesmo conceito Sim, exatamente Ah, perfecto Blenderás isso, né? Blenderás isso, tu escolhas um ponto A E depois um ponto B E blenderás essa interpelação Que tem muito mais ferramentas para ajustes Não sei se pode fazer um acelerado, desacelerado Se pode fazer várias coisas que eu não pretendia fazer Porque sempre tinha a ideia de fazer uma coisa simples e uso imediato Claro Sim, sim, sim Incluso o de selecionar um objeto Para que faça o recorrido Ou vendo o objeto Isso também é como de Blender Também, né? Sim Agora, e te faço uma consulta Mas quando você... Porque você tem ponto A e ponto B Como você faz para seguir incluindo pontos? É uma boa pergunta Vou ensinar aqui Esta animação Esta animação é feita Com uma decena Uma decena de câmeras Tens que volver a compartilhar Tens que volver a... Ah, perdona Ups, mais Tens que volver a compartilhar Vamos ver Está aqui, não? Ou não? Sim, sim, sim Mostrar Ensinar Vale Agora, vuelvo aqui Está vendo aqui esta animação De la casa De la Matilde? Sim Sim, você vê Então, estes são... São... A ver... Uma, duas Dua, três Quatro Cinco Seis Siete Ocho Nove Dez Onze Uma decena de câmeras em sequência Cada uma de ponto A a ponto B Ah, tá bem, tá bem, tá bem Então, é só encadenar É só uma cadena Por exemplo Vou tentar aqui Ensenhar isto Por exemplo O que eu... Que eu... Que eu... A ver... Eu... Eu... Se... 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 1, 2, 3, 4, 5 e assim para frente, cada um com o seu ponto A e B, seleciona todas e clica em habilitar e clica em play e faz todo o recorrido como se fosse um caminho. Ah, perfecto, sim, sim, se entende. Agora, e te hago uma consulta, por exemplo, para fazer um recorrido 13, ou seja, mostrar um objeto em 360 graus. Como é a interpolação? Ponendo um ponto a 90 graus, o faria bem essa interpolação? Então, quatro câmeras ou...? Não, você pode fazer com uma sola, com quantos graus você quiser. Não, por isso, 360. Sim. Faz bem a interpolação? Sim. Vamos tentar aqui, por exemplo. Um... Aqui no quarto vou criar um cubo. Esse cubo... Vou... 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 Tu queres uma câmera que... Um... Ou... Tu queres... Um... Uto? to... Um... Claro, como se fosse um torno, sim, em cartilhano, é esse, ver mesa giratória. E se fosse essa, não? Essa, algo assim, mas... Algo assim, então, vamos começar, por exemplo, você ajusta a primeira posição, cria uma câmera, habilita a câmera, e depois, depois de fazer isso, por exemplo, 180, para começar, só para... Aqui pode passar o que a gente vai explicar, ah, vou ver aqui, aqui, habilitada, ponto A. Riro, mais ou menos 180, e ponto B. Ah, olha o que está passando, ela está girando, segundo o eje da câmera, que ela está em algum ponto, está, por exemplo, a ver se... Está girando... Não tenho esse, o eje, mas para correr, para arreglar isso... Temos que, ojo que está na 022, você fazia que tinha havido um problema? Sim, aqui, olha, olha... Isso, tem que fazer o complemento de 360, mais 360. O que está passando é que está girando em um ponto que não quero, então não quero, tem que... e tentaram correr, arreglar de maneira... Vamos encontrar uma solução melhor. Neste caso, é melhor, em vez de ponto A, ponto B, que se pode fazer, tendrás muito trabalho de ajuste, cada um deles, é mais fácil fazer, neste caso, um caminho. Então, por exemplo, vou fazer um caminho aqui. Vou fazer esse caminho aqui, esse percurso. Não pode ser fácil, tendo que ser uma linha. Agora sim. Vamos ver se funciona. Vou configurar... Vou configurar o foco para o cubo. Por exemplo. Escorro o cubo com foco. E... Seleciono... O século como... Minha ruta. Minha ruta. Então, a ver se... Logrará... O que queremos. ... ... ... ... ... ... ... A ver, Francisco, há algo que eu pensava e te ia perguntar, mas depois disse outra coisa, mas agora não estou muito seguro. Digamos que tens um panorama ali, algo ali, um conjunto de objetos, um cubo, na forma, e fijas a posição inicial da câmera, na forma em que giras até a posição B, isso não influi na trajetória, ou se influi? A trajetória... Não, não, não. Sem uma trajetória... Então, é isso que eu quero responder. Se não tem uma trajetória pré-estabelecida, configurada, o objeto da câmera fará um movimento segundo o seu eje original. Então, se este eje estivesse em uma posição fora do 0, 0, 0, fará umas rotações como esta, que é a passar agora, que a câmera a rotação segundo o seu eje. E a câmera da fricade não aparece aqui, não tem controle. Não é como o cubo que tens aqui, oh, este é o seu eje, não é? Estás e tens esse eje em Z e tens essas coordenadas, não? Que tens coordenadas, coordenadas. Não? Então, para esse tipo de casa é melhor fazer um perfil, um caminho. Ah, mas se não faz o caminho extra, o movimento, você diz que é segundo o eje da câmera. Sim, verdade? O eje do objeto. Se for a câmera, a câmera, se for o objeto, será o objeto. E outra coisa, também vi que usavas que podes usar a câmera do render para a sua gravidade. Imagina que não vai renderizar nada, se não quer fazer uso da câmera porque tens mais controle, porque a câmera... Se pode. Sim, ah, ok. Se pode utilizar, Se pode. Porque o que faz quando você põe uma câmera aqui, aqui, não? Render. e seleciona uma câmera de render, ele passará os dados da câmera de render para a câmera movie câmera. Ele copia os dados, não? Su ângulo de abertura, seu foco, seu foco, todos os dados da câmera render. Por isso, eu coloco aqui, porque tinha, para ser completo, Tinha que colocar aqui, também, o enquadramento que a câmera render tem. Não sei se tem entendido. Sim, acho que sim. De todas maneras, com a câmera do render, você tem controle, não? Mueve e ajusta a câmera a vista, o ponto de vista. A câmera do banco de trabalho render, não? E se já a tem fixa, com as propriedades, e a podem usar aqui? Para resumir, a câmera de render, para mim, para o trabalho muito, serve para o enquadramento, para enquadrar exatamente o que será renderizado. Se não tem, se não tem, não há essa preocupação, não há, então, não há necessidade de poner. Por exemplo, aqui não sei o que será renderizado. Vamos fazer, se põe um projeto aqui, vamos ver, vou botar de novo Sunlight, e vou... E depois disso, que motor de renderizado usas habitualmente? É o Cycles. Olha, está esse enquadramento, mas, a ver, aqui, não é exatamente igual, não? Olha, essa parte aqui está perdida, não? Cortada. Eu utilizo o render, e, inclusive, o Howard Tuft, me solicitou para experimentar esses novos recursos que eu gostei muito, não? Se pode incluir as texturas diretamente de um site de texturas, se escorre aqui, se pode baixar, não? Directamente, e já vende toda... aqui é só para o que eu falei, não, meu Deus, 022, aqui tem um erroro, isso estava funcionando, agora não está mais, mas assim, se põe... Pode ser que, como, nada, estão continuamente fazendo mudanços, com o 022, nada, não, 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 ele me avisou que a 22 é totalmente instável para render, pode ser isto, ah, sim, é exatamente isto, exatamente isto, se, se queres, pode abrir a 21, está aqui, 21, está aberta, esta aqui é a 21, então, por exemplo, aqui, está aberta, esta aqui, se eu quiser fazer um render, blá blá blá, render, aqui eu render, aqui, render aqui, render, agora, vou render, e incluir, novo material, desde, o site, por exemplo, isto, e, baixar, éxito, e aqui está no material com todas as configuraciones e texturas, não, por exemplo, as texturas tem, mira, está toda lista aqui, de colores, de superfície, de metálico, de especular, de rugosidade, e, não, isto é fantástico, já está, bem, prático, isto, muito útil, tem aqui, outro, site, de, materiales, existe, não funciona com, o ponto 22, só, hasta, ponto 21, para o momento, e aqui está, o material, é fantástico, é fantástico, tem muito boa, tem bastante, que não, que não havia visto, o render, ou seja, que não tinha nada, mas, mas, é fantástico, é fantástico, é muito prático, é só, em alguns, você sabe que eu estava jogando um pouco com o render em estes dias passados, e, essa, a ventana onde estão as texturas, eu estou usando a 0.22, não a havia visto, então, eu estou buscando, agora, você me diz que não funciona a 0.22, não funciona, não funciona, não funciona, não, é que, é que, o desenvolvedor, ainda não foi lançado, ele me solicitou, para experimentar, para fazer, para fazer testes, que, isso, a textura, você está, como, prova onde está, sim, você me mandou, por privado, o texto, não, no fórum, sim, sim, por exemplo, vamos compartilhar, para ensenyar, permitir, sim, porque, estaria bom experimentar, com isso, Francisco, vamos lá, Mas se não te compartilhou apenas a você, é porque te mandou... Não, 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 está disponível. Olha, vamos lá. Ah, está bem, você compartilhou... Isso, ele me pediu a mim, mas está disponível. Qualquer um pode entrar e fazer isso. Então, aqui... E vai nessa publicação agora. Meu Render Watch Bench. Tá, 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 tá. Mais ou menos aqui, eu acho. Ele está em comunicação comigo neste momento. Olha, a última coisa para mim está me ajudando a fazer esta animação com sketches e assembly. A parte de renderização, não? E, olha, aqui, olha. Vou ver, acho que acho que é 11. Vamos ver... Aqui, olha, está... Tinha suas instruções, tem que fazer uma série de coisas. Tem que colocar a última versão de render. Tem que instalar essa aplicação Material X. Ah, sim, uma... Material X. Claro, Material X. Claro. Tem que fazer tudo isso. Ah, sim, sim, sim. Qualquer um pode fazer isso e começar a utilizar. Olha, essa é a minha publicação, não? Minhas tessas. Claro. Hum... A ver... Ele deu um erro, depois encontramos uma solução. É a que página está...? Não... A que página está... A passaste já? Para buscarla... Como... A página... Não sei sabá. Como... Tem que gostar de usar o free card. Ah, e tu podes copiar ese enlace de uma vez para... O... Ou... Ah, se queres que fizesse em chat? Sim, é para os flojos, para os que somos flojos do extremo. Não há problema, vamos lá. Agora eu vou aqui e vou no chat e já está. Perfeito, muito obrigado. Você está colaborando com a flojera das pessoas como eu. Não, todos são muito ativos. Eu queria aproveitar e agradecer muito pela invitação do Max, do Juan Carlos, do Juan Carlos, do Miquel, que foram muito amáveis comigo, você está muito bom e tenho a impressão de que todos são muito pro-activos para a África. Vamos tratar de fazer o que podemos. Está muito bom. Sim, sim, a ideia é sumar, aportar, ajudar. A minha parte, eu volto a pedir desculpas por os erros que foram passados. Eu não quero que deixe uma má impressão. Não há mala impressão, tudo o contrário. Além disso, é assim, sempre são imprevistas. Eu não sou um trabalhador profissional. Sou um aficionado e muito aficionado, mas não acontece disso. E só por curiosidade, você fez o uso de algum banco de trabalho que você usou como plantinha para o desenvolvimento ou você começou de zero? Eu tenho estudiado bastante, bastante bancos de trabalho, não? É render. Eu tenho muitas informações na Wikipedia, na web, não? E eu acho que você fez um excelente trabalho de ajuda, não? Você tem muitas informações sobre como se cria um banco de trabalho novo desde zero. Como se traduz, não? Eu tenho traduzido para o português e, incluso, eu invito a vocês para fazer esse trabalho em castelhano. Miquel se apontou, mas, incluso, em catalão. Não sei se é aceitado ou não. Miquel, você está ouvindo? Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo, agora. O que, a España, agora devem ser, 11 e tantos, 6 horas, ou mais? Eu acho que são as 12 horas, não? Más ou menos. É tarde, não? São 5 horas mais, assim que são as 12 horas. As 11 horas. Por curiosidade, essa página que se vê aí, de onde é? Que página? Não, a dos materiais, porque é como se descarga de uma página Ah, sim, são sitios de materiais gratuitos Se chama, uma se chama, a ver, uma se chama Ambiente Ah, meu Deus Hace um tempo eu intentei fazer algo com isso, e havia umas texturas por aí, mas os intentos foram falidos Não, agora está funcionando muito bem, está de maravilha Não tenho que ver Olá Vamos, Miguel Olá Sim Estava escutando todo o tempo, e quando he ido a falar, me dava cuenta que Firefox não me deixava... Não, mas se estava dormindo, não há problema Estava escutando com o computador ao lado Queria dizer uma coisa que sim, que vou tentar animar a traduzir o catalã, por suposto Mas, mais abriendo o foco, com a tua relação... Não sei, te queria perguntar se tem relação com a academia, com a universidade, de onde seja, de Brasil Como para, se tens previsto o trabalho de tentar promover FreeCAD, como... ou se o considera suficientemente mais vivo Sim, sim Eu trabalhei como professor universitário muitos anos, até 2008 Agora estou afastado Talvez, vou, não sei E claro, se vou ver, vou começar a incentivar o uso de FreeCAD Entende? Por que não? É uma plataforma, mais que um aplicativo, é uma plataforma de múltiplos usos E cada vez mais se amplia as suas capacidades Só para contestar, é um ambiente CG, CG E o outro é... RPU Open Não, RPU Open Ah, essas são as páginas que dizes você Sim Não, sim Isso, RPU Open E Ambiente... 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 Se... 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 Não sei se abre em castelhano ou em inglês Ambiente CG E... GPU Open Está bem, está bem Está bem Está bem Estranha está esse enlace que é posto Melhor Bueníssimo Hum Bueníssimo A falar do tema este acadêmico Más que... Depender de tu volta a la universidade Porque com o banco de trabalho Motion Que desenvolve José Edgar, não sei se estás ao tanto Ele é ecuatoriano Ele é doctor em mecânica e programador Ah, sim Ele tem também toda a parte política De a necessidade de... De lutar um pouco contra os programas privativos e suas dinâmicas de... Ah, sim E como a importância de introducir o FreeCAD na universidade para que... Não seja depois... Ou seja, que seja o programa que aprenda o alunado E não seja algo tão estranho Ah, sim Não, estou completamente de acordo Esse... 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 Movie... Não... É... Motion... Que estás falando É... 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 para empregar o trabalho, me gostaria muito de fazer a integração, para fazer animações, renderizar e assim por diante, não? E não sei se vocês viram agora, mas não vi muito feedback aí, mas José escreveu um mensagem há um par de dias, onde dizia que havia conseguido a parte de contato físico entre os corpos, isso me parece estupendo. Sim, estupendo, sem dúvida, sem dúvida. Não, a parte de integrar, de incorporar o software livre nas universidades é um trabalho muito político, e a pessoa que introduz o software é a pessoa que ensina, não? Que parte de clases de Cade. Em experiência, há muitos anos atrás, eu tentei fazer com o professor de Cade de uma universidade, mas não há maneira, eu queria o comercial que, não sei se, enfim, não sei o que passa, mas o argumento é que eles afirman que os profissionais têm que aprender o que o mercado está utilizando. Então, estamos... É que se perde a cola, não? Estamos atrapados nesse argumento. Então, vamos imaginar uma escola na favela, não? Não, onde não há recursos e nada. E me gustaría impartir aulas, classes de FreeCade. Sim, perfeito. Mas, os próprios alunos podem me dizer, mas professor, onde posso aplicar isso? A empresa que está contratando quer ex-PT Cade, não? Para utilizar, então... É um pouco complicado, é uma tarefa... É uma tarefa árdua. Sim, difícil. E tem que lutar contra vários... Vários pequenos monstros por aí. E... Sim, sim, tem que buscar uma estratégia... A ver se é corto ou mediano. Sim. A minha ponto de vista é que na universidade, os cursos superiores não têm que ensinar Cade. Isso é um aprendizagem que é um curso à parte, não é? É um curso que se pode comprar um curso em uma esquina, em uma empresa, e aprender, ou diretamente, em internet. Não é que... Pôner uma assinatura específica de Cade comercial em um curso superior de engenharia ou de arquitetura. Creio que a ensinância superior deve ser... Pôner, sim, linguagens de programação. Como há dito em um primeiro ano de... Isso é um ano de engenharia. E, no primeiro ano, houve esse curso de Fortran. E foi incrível, porque abre um horizonte enorme, não é? Começas a entender a base de funcionamento dos programas. Não se queda todo encantado com espelhos, não é? Você sabe que, particularmente, eu vou aproveitar este momento para contar uma anécdota. Eu também dou clases na universidade e, a maneira de... Não sei, de evangelizar, de vez em quando me reunia com estudantes que invitava e lhe propunia qualquer tema. Então, resulta que uma das estudantes com quem tive intercâmbio... Mas era um grupo. Bom, se convirtiu em uma ativista forte do software livre. E estava como a cargo aqui da FliSol, em Venezuela. E cada vez estava promovendo charlas e reuniões. E eu acho que o que você poderia fazer é aportar um grano de arena e compartilhar o que você poderia ter a mão. E quem sabe que em algum momento chega alguém que está entusiasmado que seja mais ativo. Sim, eu uso Linux desde 2006 e não há um crescimento de utilização, mas para mim, me dá igual, continuo utilizando Linux. Para mim, não há uma necessidade de que as pessoas aumentem a sua utilização, mas para mim está bom utilizar e vou continuar a utilizar. FliSol para mim é o mesmo, se para mim está bom, se faz o que eu quero, se tem um entusiasmo, se resolve meus problemas. Se outras pessoas não se convencem a utilizar, é uma pena, mas não pode ser muito. É muita propaganda para combater, não tem como vencer isso. É bastante complicado. Primeiro, o primeiro prejuízo que as pessoas que não conhecem o software livre tem é gratis, então deve ser uma porqueria. A primeira impressão, porque as coisas boas são caras. Esse é o primeiro prejuízo que você tem que combater. Eu ia fazer outro comentário. Ah, por certo, se aqui estivesse Richard Stallman, talvez você disseram que não chamas ao sistema operativo Linux, mas chamas no. Ah, que no Linux, sim. Ele tem razão, mas... Todos leamos em Linux, não? É certo, sim. Muito bem. Bom, não sei se alguém mais quer fazer alguma consulta. Então, eu quero agradecerte por seu tempo, Francisco, e seguimos em contato no grupo, no tema de Movi. Espero que, nada, que a gente o empiece a usar e empiece a haver um feedback em quanto ao uso do Workbench. Assim te retroalimentas e, bueno, pode seguir crescendo, digamos. Eu agradeço também todas as suas prestações, não, de preparar tudo isso para essa apresentação e tal. E eu estou disponível em qualquer dúvida e contribuição e integração com outros bancos de trabalho. Ah, estou disponível. Pode enviar um mensagem no Telegram ou participar diretamente no Fórum Fricar, de abrir um tópico sobre essa integração e começamos a trocar mensagens, não? É isso. E obrigado por sua atenção e por tudo. Francisco, uma pergunta técnica antes de cerrar isso. Eu intentei, eu ia instalar o seu banco de trabalho e dizem que há dois, não sei se são scripts ou outra coisa de Python. Ah, isso está, bom, e que se instalava, mas a pergunta era se isso podia estar no sistema de Python que você tem instalado ou são coisas a parte. Vamos ver, qual sistema você usa? Debian, Debian 2. Então, é só barrar e utilizar. Há um aviso, não? É isso que está falando? Sim. Quando clicas para barrar, há um aviso. Tens que importar, acho que, creo que OpenCV, alguma coisa assim. Sim. OpenCV é uma biblioteca Python para fazer exatamente a gravação de vídeos. Mas esse OpenCV já está instalado em FreeCard. Se utilizas, por exemplo, o Apple Image ou, se não utilizas FreeCard antigos, não? E para o caso de Linux Arch, tienes que instalar a parte, o OpenCV, através de pipistar OpenCV. E já está funcionando. Ok. Está bem. Me pediu para colocar essa alerta, mas eu coloco, mas não tem muito problema. E outra pergunta. Então, ali, quando vai ser uma animação renderizada, que é uma das coisas que me parece interessante, além de outras coisas. Então, faz um quadro, se são, digamos, se tu colocas 24 quadros por segundo e queres fazer uma animação de tantos segundos, cada quadro tem que renderizar, se suponho, não? Sim. E quanto tempo has feito, por exemplo, para... Quanto é o mais largo que tu has feito em um vídeo? Ah, dias, dias. Para renderizar? Ah, sim. Para renderizar? Então, no começo da noite e amanhã, interrompo, faço meu trabalho no computador e volto a renderizar, não? Então, são milhares de quadros, não? São quase 2 mil quadros. Cada quadro leva uns 4 ou 5 minutos. Então, é só fazer a conta. E, claro, meu computador é sencillo. Tenho um Ryzen 5 com uma tarjeta incorporada de GPU que não está sendo utilizada por FreeCard. Todavia não tenho aprendido como colocar essa tarjeta também a trabalhar, não? Estou em ele, mas não me faz falta. Eu acho que deixo o computador funcionando à noite e já está... Está bem. Tardar horas. E o motor mais rápido para mim é Cycles. Se colocar, por exemplo, LuxeCore, de 4 passará 40 minutos cada quadro. E quedam uns pontinhos, uns... Não sei se já é utilizado LuxeCore. Eu estava fazendo experimentos e se quedam como 4 ou 5 pontos ali sem... Sim, 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 queda uma suciedade, vamos chamar assim, não? Um sucio, sim, vamos lá. E para limpiar isso, tarda muito, não? São muitos cálculos, muitos samples para limpiar. E Cycles é incrível, 200 samples e com o denoise habilitado. Em 3 ou 4 minutos se faz uma excelente renderização. Então, estou muito contento com Cycles. Sim, bom, Francisco, de minha parte também te felicito por seu trabalho. Obrigado por... Obrigado por... Obrigado. E, bom, se anima a fazer algo concreto já com esta primeira apresentação general, também estaria, estaria muito bem. Hace um tempo, nós nos estávamos reunindo todos os miércoles. Nos reuníamos às 3 da tarde. Isso era um evento fixo, onde se não havia algo, uma charla formal preparada, nos reuníamos e conversábamos, e sempre salia algo. Assim que se te animas a apresentar algo concreto, também pudiera ser. Não sei, se me ocorre como ideia. Vale, em miércoles, a las... Que horas? Bom, há tempo nos reuníamos a la hora... A ver, eu tenho aqui UTC menos 4, então... É uma hora mais temprana, sim. E então nos reuníamos a eso de las 16... 16, que seria 15 horas. Sim, mas para os espanhóis, resultava tarde, não? Então, às vezes... Bom, aí se pudiera concretar se estás disposto a apresentar algo. Não, sim, e eu digo que se queres sacar alguma dúvida de... De movie, mas para adelante, é só pedir que os... Ou contesto por telegram, ou hacemos uma reunião, E alguma apresentação, ou alguma coisa assim, não? Um tutorial, alguma coisa para sacar dúvidas. Incluso se, se querem... Pode apontar uma... As pessoas que querem... Intentar... Aprender... Só apontam um dia, uma hora, e... Hacemos uma espécie de aula tutorial, não? Hum... Perdão, te has planteado, ou já existe documentação para... Crees que é autoexplicativo, o banco? O banco tem o github e um... 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 Já has minado? Não, não me he metido a fundo, Mas talvez... Vídeos... Concretos... Não sei se que estás planteado... Sim, há um vídeo tutorial, não? Que... Que é... Que é este aqui, ó... Se queres... Eu posto em telegram, esse vídeo tutorial. Tinha uma linha em português e inglês. É... É... Sim, então... E... Eu vou ensinar rapidamente... É... La página GitHub... Para vocês... Só para... Deixar... Fijo, não é? Essa... Memória... Rapidamente... Compartilhar... E vou aqui... A página... É essa página... Francisco Rosa... FreeCardMovie... É... Master... E aqui tem todos os... É... Módulos, né? Animación... Câmera... Clapboard... Connection... Objet... Tem o Rhythm... Tem um tutorial também que... 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 Tem... Uma... Explicação mais... Profunda... Então... Para... Para... Se pode traduzir em espanhol, né? E... Claro que... É uma tradução... Complicada, mas se pode ler quase que realmente, não? O que mais? Então, aqui tem o README, não? Características, aqui depois para traduzir, mostrar original, em inglês. Então, por isso aqui os vídeos tutoriales, os exemplos, tem como instalar, o uso, cada ferramenta, as propriedades de cada ferramenta e algumas pantalhas aí do Banco de Trabajo. E pongo aqui o fórum, né? Se queres fazer alguma pergunta, se pode... Olha, esta é a primeira experiência com a Assemble, Explode Assembly. Eu fiz esse arquivo do próprio GitHub. Eu coloquei um render e fiz uma animação. Assim, o 3D View está conectado à animação de modo integrado. Francisco, lembra quanto tempo te tardou esses 18 minutos para renderizar? No vídeo, no primeiro. Qual vídeo? Esse aqui? O Explode Assembly Phone. Esse... 18 segundos? Me parece que... Ah! 18 segundos. Quanto tempo te tardou em renderizar? Ah, esse é o estilo rápido porque são poucas peças, não? Mira, a arquitetura tem artigos de 1 giga. Esse é um artigo de, sei lá, 2 megas. Então, isso se faz em minutos. Esse 18 segundos... Creio que em 10 minutos se faz. Não me lembro. Mas é rápido. É muito... É muito ligero. Não tem... Depende de sua máquina, não? Não sei se tem tarjeta gráfica, coisa parecida. Sim, tenho uma tarjeta, mas não consegui ativá-la. Eu uso... CPU. É uma tarjeta... Não, não, não. Integrada? Não. Uma tarjeta... Extra, pois. Extra, não. Então, se buscas na internet e consulta ao... 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 Ele... Certamente... Ele... 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 em cima não não consegui o nome bom, muito obrigado outra vez perdão, há uma pergunta de Edgar no chat de aqui, do Gipsy que te faz uma pergunta sobre a configuração a ver onde está, de quem? Edgar sim, justo em cima de How To Francisco como tens configurado Cycles tens que fazer incluso há um vídeo de um de um chico chamado chamado Juan Carlos que fez um vídeo de configuração de Cycles, não é verdade? sim, fiz um intento ali ojalá sirva de algo sim, sim, eu vi isso, está bem acho que posso responder aqui ou ele está olhando a resposta? sim sim, sim sim o vídeo de Juan Carlos e que se inscreva e que se inscreva e que se inscreva e que le dê like e que compartilha sim exatamente não, não, eu ia inclusive fazer um comentário ali como ia falar contigo agora, não não sei se se respondeu é um pouco complicado ah, 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 ah está bem então então o tema o tema o tema principal de Cycles é sua compilação então em Ubuntu e Debian ou Juan Carlos utiliza Debian se pode fazer a compilação seguindo, não? as instruções que tem o código de Cycles, não? os sitos de Cycles seguem passo a passo e já está, não? eu acho que Juan Carlos conseguiu conseguir compilá-lo de maneira sencilla, ou não? sim, aí não houve os passos seguir os passos um na segunda e obtém o binário sim é é que a primeira vez que se faz a compilação ele baixa uma biblioteca de uns três rigas, não? uma biblioteca para fazer a compilação depois, sim depois eu atualizei a compilar Cycles em janeiro porque Raul Toof incluso me recomendou fazer essa essa nova recompilação para incluir alguns recursos que ele incluso em render e agora não não tentado compilar em outros sistemas mas acho que se você trabalha com o DM e o Ubuntu é uma coisa relativamente sencilla acabado o minuto de silêncio eu te queria fazer uma consulta mais agora que me acordé viste para animar objetos para o movimento dos objetos o que fizeste foi modificar desde as propriedades a altura no? em Z e subiste o cubo não? sim essa é a única maneira ou seja não se pode usar não se utiliza o transformar sim 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 o que o módulo MovieObjects faz é copiar o placement do objeto A e o placement da posição B então você pode fazer a modificação do que quiser mas ele copiará os dados do placement do objeto então se arrastra com o mouse se modifica com dados diretamente no placement ou se utiliza transformar se dá o mesmo ah perfecto porque nada com o transformar digamos que uno pode ir fazendo muito mais rápido não sei se me ocorre para fazer um cada um tem uma preferência eu prefiro numéricamente para mim sou um pouco me gusta a precisão tá bem tá os ângulos 90 grados exatos etc né pero não é se pode ser se pode ser se pode ser perfeito só só um comentário sobre isso né agora eu percebido que para ser trabalhar com sketches os objetos estão modificando os objetos não em seu placement mas em sua forma em seu mesh e estou e estou trabalhando com How To para arreglar isto porque como o módulo trabalha com os placements se modifica a forma mas não se modifica sua posição a gravação do rendimento não se muda na mesma coisa não se modifica é é isto não? bom bom que vamos por aqui estamos finalizada a charla sim por mim bem estuvo excelente um aplauso encantos obrigado galera examinando bom legal dejo de me gravar edgar chegade disse é é então bom que bom este tipo